Voltamos com o Auto Mais, o seu programa sobre o mundo dos automóveis aqui na Band pra todo o Brasil. E na avaliação desta semana, Bené Gomes foi conferir o desempenho do Renault Fluance, que neste mês chegou às lojas do Brasil com a pretensão de roubar espaço de outros sedãs médios bem tradicionais. Confira. Falar do segmento de sedãs médios aqui no Brasil significa olhar para um mercado muito concorrido e que há bastante tempo tem dois japoneses na liderança, o Honda Civic e o Toyota Corolla. É, mas agora tem um francês querendo ser estrela nesse filme, o Renault Fluance, que acaba de chegar às concessionárias da marca. Tudo bem que a Renault fala que o Fluance vai brigar primeiro com o Chevrolet Vectra, o atual terceiro colocado em vendas entre os sedãs médios, mas ao tomar contato com esse carro, dá para perceber rápido que ele tem força para agradar, sim, aos fãs do Corolla. E essa é a grande característica do Fluance. Ao contrário do Megane, ele tem essa beleza muito mais clássica, mas capricha naquilo que um comprador desse tipo de carro procura. muito espaço interno, um rodar bastante macio e, principalmente, um bom pacote de equipamentos de série. E se você observa o Fluance por fora, ele parece ser um sedã grande, não médio, mas porque ele realmente tem medidas expressivas. São 4,62 de comprimento, 2,70 de entre-eixos. O detalhe é que determina um bom espaço interno e, em especial, isso aqui. Ele tem um porta-malas de 530 litros de capacidade, tamanho para fazer inveja para a concorrência. Quando você passa para dentro, confirma a mesma elegância projetada para o lado de fora, mas com um pouco mais de requinte. O acabamento é cuidadoso e ele tem mais caprichos com detalhes emborrachados no painel, por exemplo, e o bom gosto no desenho dos instrumentos, que dão uma leitura bem clara e direta. É, e aqui você realmente toma contato com outras características marcantes do Fluance. Primeiro, que é um rodar realmente muito macio, mas não se assuste porque não tem nada de exagero nisso. Ele, ao mesmo tempo, passa bastante firmeza, em especial naqueles momentos que você quer se sentir bastante seguro nas manobras em que você exige mais do carro. Depois tem o bom trabalho do motor 2.0 Flex de 143 cavalos com álcool, um propulsor moderno e leve, por ter muitas partes em alumínio, e que responde rápido e também trabalha muito macio com bons níveis de consumo de combustível. O Fluance pode ser equipado com dois tipos de transmissão, manual de seis velocidades ou automática CVT X-Tronic, que não tem engrenagens e faz as trocas contínuas. Aliás, esse bom conjunto mecânico do Fluance é o mesmo do Nissan Sentra, ou seja, aqui a marca aproveita os benefícios do grupo Renault Nissan. Esta versão é a Privilege, a mais equipada e com a transmissão CVT, e que merece um comentário, já que ela normalmente é considerada a mais chata por quem gosta muito de guiar, interferindo diretamente nas reações do carro. Olha, e essa transmissão CVT é um componente muito importante nesse pacote de respostas muito ágeis do motor. Em especial, quando você acelera menos o carro, ou seja, ela trabalha muito bem, responde bem nas baixas rotações. De quebra, você ainda pode aproveitar a opção de trocas manuais pela alavanca, com seis velocidades. Como carro bem servido de equipamentos, o Fluance tem poucos opcionais. Na versão Dynamic, temos pintura metálica, bancos revestidos em couro e teto solar. Na Privilege, faróis de xenônio com lavador e regulagem de altura, mais o teto solar com comando elétrico. Bom também é a garantia de três anos de fábrica. Realmente, o primeiro contato com o Fluance é muito positivo, inclusive porque ele oferece ainda um preço interessante quando você analisa o pacote de equipamentos e a modernidade do projeto frente aos seus concorrentes diretos. Agora, o X da questão é saber como a Renault vai passar confiança para o cliente brasileiro em relação a esse tipo de produto. Coisa que ela já conseguiu com os outros modelos mais populares. E aí E aí E aí Obrigado.